A gente está fazendo aqui uma blitz nesse momento aqui no Hospital Regional do Moura. Aqui nos corredores a gente encontra um paciente há mais de uma hora já esperando aquele médico médico aqui. Ali na frente tem uma placa aqui, tem uma médica de plantão, mas a médica até agora não apareceu. Alguém sabe informar onde é que está a médica aqui? Nós temos três médicas. E por que? Faz uma hora que ele está esperando aqui. Por que? É para o médico que não está fazendo. Está atendido, Jair? Até agora não. Chegou a que horas? São três horas e quinta minutos. O senhor tem quantos anos? 82 anos. Cidadão de 82 anos, em plena madrugada, esperando o atendimento aqui há mais de uma hora no Hospital Regional do Moura. E a gente está aqui esperando, só saio daqui agora para a médica aparecer para atender. Depois que eu cheguei aqui, aí apareceu um médico para atender o cidadão. Mais de uma hora esperando o atendimento. Eu preciso de um deputado federal chegar aqui de madrugada no Hospital para o médico aparecer. Agora onde é que está o médico? Ainda não está aqui onde é que ele está, porque demorou tanto para o cidadão não ser atendido aqui. 82 anos. Isso é uma crueldade, porque a saúde pública em Pernambuco é uma crueldade. As pessoas que não conseguem pagar um plano de saúde se submetem a estequilo. Apareceu o médico agora ainda. Apareceu agora. Está por ser aqui. Fiquei aqui toda madrugada agora para o médico aparecer para atender. O médico está aqui dizendo que não foi comunicado que tem o paciente. Agora o senhor está dizendo que não sabia. Na hora que o médico foi comunicado, aí ele veio atender. E aí o senhor testemuniu que na hora que ele foi chamado, ele veio atender. O médico não sabia que tinha paciente aqui. É um descaso muito obrigado. Só um descaso para a saúde pública. Onde é que fica o raio-x aqui? Aqui, esquerda. Eu não sei quanto tempo vai demorar agora para fazer o raio-x. Olha onde é o raio-x. É aqui, só não tem ninguém. Aqui não tem ninguém? Não. Não sei. Vem aqui, me acompanhe. Vem ali, vem com ele. Igual em cima, sem pé, chega lá. Não tem ninguém na sala. Esse cidadão, isso é uma crueldade que estão fazendo com ele aqui. Vamos atrás do cara aqui do raio-x. Vem cá. O senhor espera aqui um pouquinho, que eu vou atrás do funcionário aqui e já vai. Olha o funcionário do raio-x não tem ninguém lá. Não é mesmo? Sim. O cidadão está lá e não tem ninguém. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Aqui, 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 aqui. A senhora pode fazer o raio-x. Sim. Vamos fazer o exame agora aí para ver o que é. Sim. Vamos lá, Adoro. É o que você vai fazer aí. Adoro é lá o médico. Apareceu aqui a funcionária. Não quiser, é carrafa. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos aguardar aqui. Não contra o senhor. Não, mas eu estou aqui, senhor Ulisses. Agradeço. Deus vai agradecer. Eu sou seu servidor. Glória a Deus. Eu sou seu empregado. Eu sou seu empregado. Glória a Deus. Estou aqui fazendo o meu papel. Estou acompanhando o senhor Ulisses aqui até o médico de volta, da luta, atualizando, para ver qual era o diagnóstico. Eu agradeço. e eu fiz o meu papel. O que é que ele falou? Não pode precisar fazer alguma injeção. Não vou tirar uma injeção. Não vou tirar uma injeção. Deixa eu me despedir do senhor Ulisses. Senhor Ulisses. Glória Deus abençoe Jesus lhe abençoe, tudo quanto é bom Muito bem O médico já disse aqui que vai tomar uma injeçãozinha Depois vai ficar uma observação e depois vai pra casa Não, 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 não Senhor Liz, Deus abençoe o senhor, viu? Jesus lhe abençoe Amém, até mais Pode comer, viu? Valeu, obrigado O trabalho do chefe se faz assim, fiscalizando Chegando de surpresa Porque quando a gente chega de surpresa Não tem maquiagem Faz quanto tempo está esperando isso? Aqui mais um outro caso O paciente está esperando a realização De um hemograma já faz uma hora Está aqui sentado no banco da radeira E até agora também não foi realizado Laboratório é pra casa Bom dia, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou deputado federal Estou aqui fazendo uma fiscalização Aqui no atendimento do hospital E tem um paciente lá no corredor Esperando a realização de um hemograma faz mais de uma hora Não, está lá no corredor É, aí eu vim aqui saber porque essa demora toda Se é normal essa demora É porque não tem demanda Ele está sozinho lá Se tivesse 30 pacientes esperando É diferente Eu só tenho um paciente Faz uma hora que esse bagunça Chega lá, ligar pra cá Não sei É porque o procedimento O procedimento é o seguinte Da recepção quando tem Liga pra cá E a gente vai fazer atleta Eu estava acordado até agora Eu não recebi a ligação Você vê que eu vim atender rápido Não sei Claro, eu vou estar aqui na máquina É Eu vou voltar lá pra saber Então a recepção tem que ligar pra cá Sim, a gente precisa saber Se tem qual é então Não é? Obrigado pela atenção, viu? Lá no laboratório Ninguém disse que tu está sendo ligado Lá no laboratório Lá no laboratório me disseram Tem que alguém ligar pra cá Pronto É A gente da enfermagem liga Pra chamar o laboratório Mas é como eu despedir Depois que eu cheguei Eu não tenho conhecimento Se já havia sido solicitado Não foi Não foi solicitado lá Eu não solicitei É, não, não foi Ninguém solicitou Ninguém solicitou Ok Então agora a gente solicita Ah, o senhor solicita Porra não Você entendeu? A partir do momento eu respondo A partir do momento que eu assumo Pronto Tá ok? A gente está aqui pra resolver Não, sempre a banha Mas sempre a banha Só requisitar pra fazer logo Né? Obrigado, senhor O funcionário acabou de requisitar No laboratório Agora vamos esperar aquele rapaz Que a gente começou lá no laboratório Vem aqui fazer a coleta Na hora que fizer a coleta Aí já está encaminhado Vamos aguardar Esperamos aqui mais 5 minutos Rapidinho apareceu o funcionário Que fez a requisição do exame E apareceu agora o funcionário do laboratório Para fazer a coleta Então nós vamos aguardar essa coleta ser feita Procedimento padrão Porque o laboratório funciona em outro setor E a gente fica lá sob aviso Quando ligam a gente vem E nós Acontece que ele está 1 hora esperando aí E se ele não chamasse ele ia ficar 3 dias Pois é E por que não chamar não? E por que não chamar não? Aí eu não sei Aí o senhor quer dizer que está tudo certo? Eu não vim aqui para ouvir gracinha de funcionário não Aqui é o seguinte Está errado Isso está errado O rapaz estava aqui mais de 1 hora esperando Na hora que o laboratório foi chamado veio O problema é que não chamaram o laboratório E aí vem o funcionário Soltar a gracinha Aí eu não vou aceitar É só sair daqui agora quando fizer essa coleta É assim Ele acabou de ser atendido O problema foi feito Agora vai dar encaminhamento aí ao atendimento dele Nosso trabalho é esse Eu vim aqui fiscalizar e cobrar Em nome dessas pessoas carentes Eu não tenho menor atenção Não chegam para depender do atendimento como esse É que nós podemos Dois casos que nós mostramos Foram resolvidos Com a nossa intervenção aqui No caso lá do seu Ulisses E agora o dele Que estava já mais de 1 hora aqui esperando A coleta de sangue para fazer o hemograma E não tinha sido feito Porque ninguém quer ir do lado E solicitar no laboratório Então esse aqui é o nosso trabalho Muito obrigado Até mais 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 Até mais